Caralho! As cameronas do sistema! Black Magic, viado! Cara, vocês manjam disso? É boa essa câmera? Porque teve reunião hoje antes de começar esse programa Eu puto, hein? Eu tenho essa cara de bonzinho, eu sou esse bom moço Você viu aqui no... A gente tinha arrombado, velho! Que isso, cara? Tá ouvindo? Você não pode falar essas coisas! Você vai achar que é verdade Vão achar que é verdade Você fala essas coisas Isso é o dia do passado, né? É, eu mudei, antigamente eu falava os bagulhos Hoje eu tô bem tranquilo Você é bravo, de verdade? Não, eu sou... É que eu não sou bravo, eu realmente sou chato Ah, chato! Porque eu sou casado, minha vida é entediante A minha diversão é fazer com que os outros tenham a vida, um inferno igual é a minha Então, todo lugar que eu vou, faço questão das pessoas ficarem desconfortáveis Ficarem chateadas, não quererem estar aqui Pensar, cara, eu só tô aqui porque eu preciso dessa grana Eu acho bom mesmo ter esse sentimento Eu percebi isso Ah, tem grana? Tem quê? Ah, tem grana? Você vai dar melhor Não, você tá fazendo isso por amor Ah, por amor não, né? É necessidade, né? Que chama, né? Isso aqui é diferente O Murilo sabe que uma das coisas mais legais Deve ter acontecido com vocês em algum momento da vida de vocês Você é fã pra caralho de alguém Mano Brau, vocês são fã pra caralho Nossa Já conheceram ele, pessoalmente? Só vi, assim Conhecer tem... É meio que isso Então, na comédia a gente tem pessoas que são ídolos São ícones pra gente Então, o Murilo é comediante stand-up também E ele tinha um foco na vida Que era conhecer o Di Lopes Claro É um grande sonho do Murilo Moraes Poder qualquer dia fazer um show com o Di Lopes Era o sonho dele Só que eu sou um cara do bem, né? Um cara que quer agregar com as coisas Então, quando fala Ah, tem um aluno com o Barburo Que tem um Clio 2004 2004 Surrado Ele queria abrir seu... Não, tá com quase 200 mil quilômetros já Queria abrir seu show E ele pode te levar de Clio Qualquer cidadão normal de bem Fala, não, eu vou de Clio pra um show Porque eu posso pegar o Uber E ir com um carro minimamente melhor que o Clio Um avião Versa É Celta A maioria era até a época que era só Celta Isso até é bom, caralho Nossa, quando teve uma época que eu pedi o Uber Chegava a Celta Eu ficava, ah, putz Fala, ah, se foda Eu pedi um Uber, eu vou ver o Celta É, pô Não, mas conta a história Aí foi isso O cara falou, deixa ele abrir um show só uma vez Vou fazer melhor Um objetivo de vida Esse Mauro vai abrir todos os meus shows só Todos Até ele conseguir trocar de carro Conseguiu trocar? Não Mas não é Tentei, né Não, tá tentando Porque aí ele falou Não, vamos fazer um show lá em Itatiba No teatrão de Itatiba lá Eu vou de Clio, tudo bem Mas vai chegar Aí eu falei, caralho Vou fazer um show em Itatiba Um teatrão Aí chegamos lá 20 pessoas 20 pessoas E era um teatro novinho Lindo, né? Um teatro todo reformadinho Só não tinha o principal, né? Que era público Mas o teatro tá bem bonito É que já era um show com isolamento social em 2017 Caralho A gente já era Triste Mas o foda foi isso A galera foi num Clio também É Mas isso que foi foda Porque foi o que? Um ano depois? Dois anos depois? Um ano depois Voltamos no mesmo teatro E o Murilo foi junto E aí o que aconteceu lá? Aí estourou, né? Que aí lotou, né? Aí bombou um ano depois Eu acho que essa parte da comédia Eu não sei se assemelha muito com o YouTube Que quando você começa É sempre muito treta Até fazer virar alguma coisa Que aí talvez você consiga mais um pouco de público, né? E você ainda tem o lance do DJ Como que é? Mano, o YouTube DJ DJ, cara Só um segundo Preciso falar uma coisa Vocês estão falando de grana E a gente não falou ainda do superchat Boa, Eduardo Boa Isso é muito importante, mano Eu fui triste quando eu esqueci Que eu lembro só no final do programa Por isso que botamos agora Faz paróis aí, Igão É quanto que é o superchat, pai? É acima de mil reais pra fazer uma pergunta Caralho Caralho É o aluguel da casa que é A inflação chegou Rapaziada, você quer mandar um salvão aí? Mas é quanto mesmo o superchat? 10, 20 Tá no coração da pessoa Quanto você quiser, mano Mas não vai dar 12 reais 12 reais Mas se fuder A partir de 5, né? Por favor 10, vai 10? 10, ó Ganância 5, 5, 5 Ganância 10 é ganância Eu quero que esse programa seja o que mais recebeu o superchat 10 é ganância? 5, 5 Mas pede 20 na nossa Toma E 200 pra fazer propaganda Mas você pediu o vídeo porque tinha que dar 10 fuflum Aqui é só nós Então vamos de cinquinho Eu sou a Universal Por isso que tá de Clio, cara Tchau 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 Tchau